Eu calcei a minha bota, apertei bem a fivela, já montei no meu cavalo e peguei o meu chapéu. Sou da moda sertaneja, sou da moda bem gaipira, mas o que eu gosto mesmo? É do bom som da viola, som da viola, som da viola, agora é o som da viola, som da viola, som da viola, agora de ano parçal, é o som da viola. Fala, meu povo! Bom demais! Aquele abraço para vocês. Hoje o programa é para lá de especial, isso mesmo. Hoje o programa será direto do sítio do Brás, lá em 13 de maio. Brás Correia, né? Muito churrasco, muita moda sertaneja. Mas antes, eu quero agradecer as TVs que transmitem o nosso programa. Quero agradecer aí o pessoal da UNITV. Muito obrigado a toda a direção, Tubarão, Laguna Canal 26, Tubarão 4.1. Meus amigos de Criciúma, um abraço. TV Sul Catarinense também está transmitindo o nosso programa. Região de Araranguá, Cidades Vizinhas. Meus amigos lá do Paraná. Alô, meu povo do Paraná. Aquele abraço para vocês. Obrigado à TV Interativa. A TV Palmas, a nossa Folha de Palmas, também lá do Paraná. E a TV Araucária também está acompanhando o nosso programa, transmitindo lá em Guarapuava. Então, a todos vocês, meu muito obrigado. Tamo junto. E nós vamos tocando aí com muita moda sertaneja. E os meus convidados de hoje é Guto e Mateus. Vamos lá, então, para a 3 de maio? Foi bom demais a conta. Vem comigo, vamos lá. Eu calcei a minha bota Apertei bem a vivela Já montei no meu cavalo E peguei o meu chapéu Sou da moda sertaneja Sou da moda bem gaipira Mas o que eu gosto mesmo É do bom som da viola Fala, meu povo sertanejo de todo o Brasil Estamos começando o programa som da viola especial Direto aqui do sítio do Brás Corrêa Aê, Brás! Daqui a pouco no programa vou bater um papo com ele também Que abriu as porteiras para nós gravar o nosso programa aqui, tá certo? Muita moda sertaneja no programa de hoje E vocês não podem perder E hoje comigo, os meus amigos Guto e Mateus Ô moçada, vocês estão bom? Mal demais a conta, Adriano Acordamos de madrugada hoje Obrigado mais uma vez aí pelo convite O som da viola Que é a casa do Guto e Mateus, né? Nossa senhora, é o rancho É o nosso rancho É, e hoje nesse lugar aqui Maravilhoso Olha só a companhia que está atrás da gente aqui É maravilhoso isso aqui Não tem preço que pague Não tem O Guto e Mateus é a dupla que gravou a abertura do programa, né? Som da viola Som da viola Agora é É o som da viola Vamos começar cantando? Não, para, você tem que mandar O nosso sorriso hoje não está mudo Mas o DJ resolveu que vai ser o sorriso mudo Começou a droga no meu povo Segura, segura, sim Baixa É a gatinha do Guto gravada, viu? Mais ou menos assim Quem me vê assim sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Quando um sorri ou um chora de dor No mundo a gente é feliz Mas 90% sofre por amor Ai, 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 ai Noventa por cento sofre por amor E é verdade Segura, segura no balanço Som da viola É o som da viola Chama Caetano Quem me vê assim sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Quando um sorriso ou um chora de dor No mundo a gente é feliz, mas 90% sofre por amor 90% sofre por amor Quem gostou faz barulho Vamos aqui gente Guto e Matheus aqui no programa Quanto tempo já de dupla? Rapaz Entre idas e vindas? Desde 2014, 2015 Já separamos, o Guto me incomodava muito Na verdade nós éramos, o que? 8 anos atrás nós éramos Rony e Ravel Chegamos a gravar uma vez com o Rony e Ravel JJSV, uma música muito bonita Top, 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 lindo E de lá pra cá nós formamos essa parceria E é uma parceria que a gente quer consolidar E se estender pra todo o sul do Brasil Se Deus quiser, seremos breve, breve Uma referência musical aqui no sul do Brasil É, e hoje com grandes parcerias aí junto com o Guto e Matheus É uma parceria junto com o Rick Renner aí Que tá fazendo uma parte Tá crescendo, tá crescendo Estamos desenvolvendo ainda uns trabalhos Juntamente também com o Durval e a Ladin E por aí vai, nossa estrada daqui pra frente E conseguimos já, junto com você, o programa Som da Viola Que também nos alavancou aqui na região de Tubarão e Criciúma E toda parte aqui, né, Matheusinho? E que nós consideramos o Som da Viola É o Rancho do Guto e Matheus aqui no sul do estado Verdade Estamos juntos A gente fala de... De boca cheia De peito aberto, que nem diz o Gaúcho, né? Peito aberto, em todos os lugares que a gente vai Vamos cantar mais uma? Vamos fazer, vamos fazer E hoje, especial ao Som da Viola É só dando de dobrar os joelhos no chão, viu? Escolher a dedo ainda A dedo, a dedo Escolher uma aquelas de arrepiar os cabelos do nariz A dedo da cabeça Vai, DJ, é contigo e não precisa nem escolher, companheira Segura a braça correia Vamos aqui, ó Vamos lá Aô! E essa é a homenagem ao Adriano O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Aquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outros estejas vivendo Nem mais sereis Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com uma riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofresques O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Tens aqui o peito magoado E muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creiras que ainda te posso ajudar Aô! Meu estarô! Em Santa Catarina, sim! Talvez com outros estejas vivendo Nem mais sereis Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com uma riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofresques O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Tens aqui o peito magoado E muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creiras que ainda te posso ajudar Aô! Aô! Roda boa demais! Quem é sobrante? Aô! Onda Viola Onda Viola Onda Viola Bom, gente, é o seguinte Eu bati um papo também com o Brás Corrêa Que é o proprietário, né? O dono lá do sítio Que abriu a porteira lá pra nós, lá Bati um papo com ele Quero mandar um abraço pra todos Que estiveram lá também nesse churrasco Nessa gravação Agradecer de coração o carinho A audiência que o programa tem Lá em 3 de maio Principalmente Morro das Pedras Toda aquela região O interior O povo que gosta de moda sertaneja Tá acompanhando o nosso programa E, então, um bate-papo Um agradecimento a esse companheiro Gente boa demais Que é o Brás Corrêa Aê, Brás! Segura, Brás! Voltando aí pro sítio Vamos lá! Quero muito aqui Te agradecer Obrigado por abrir a porteira do teu sítio Para a gravação desse programa aqui, tá? Adriano O prazer é meu, tá? Eu que agradeço Essa equipe maravilhosa Esse programa Que engrandece o nosso sul catarinense Coisa boa Certo, Adriano? Bom demais Eu que agradeço Certo? Um abraço pessoal lá do Rio Grande do Sul Lá da Cabanha, né? Da Cabanha Castanheiro Do Sr. Miguel Scarpellino Campos Em nome do Aqui do Adriano Do Lucas Burato Né? Já compramos vários cavalos O Sr. Miguel da Castanheiro Um abraço, Sr. Miguel Um abraço, Sr. Miguel Fala o nome da turma que tá aqui Ali Lucas Burato Josué Jason Compadre Jorge O Assador Seu Manuel Betude Vereador Betudes Da cidade de Sangão Também está presente Certo? O Igor Obrigado Igor Pela presença Certo? Tamo junto, né? Obrigado Adriano Tamo junto sempre Muito obrigado E nós vamos tacar ali música Vamos tacar ali música Você que tá acompanhando aí o som da viola Obrigado pela audiência, meu povo E vamos de música Vamos lá Ô Guto e Matheus Tem homenagem ou não tem? Tem, tem rapaz Hoje dá assim Esse local maravilhoso aqui Encontrar uma galera assim Que eu sou gaúcho, né? Matheusinho é catarinense Isso faz me Recorda muita coisa da minha infância E ver essa galera aqui Todo mundo piochado Eu laçava e rodeio, rapaz Ah, laçava também? Laçava e rodeio Laçava ou só corria atrás? Não, não Eu laçava mesmo Depois até pode fazer um teste comigo ali Naquela vaca parada Vamos fazer uma aposta nós ali Vamos fazer Uma cerveja E a gente escolheu uma canção Em homenagem aos gaúchos Em homenagem a esse lugar maravilhoso Que condiz exatamente com o que os nossos olhos estão vendo aqui É isso aí A música é linda demais Chega, garotos Eu andei Sonhei Eu andei, sonhei Pesando a relva Meu peito leva uma ansiedade E o que você tem Pesando a relva 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 Quando enxergo a relva Quando enxergo a relva Quando enxergo a casa lá no estradão Vejo os dois correndo acenando a mão Como é bom voltar ao mesmo lugar E o dia o sonho de todo moço me fez deixar Andei, andei Sonhei, sonhei Me deu saudade Pra minha terra eu voltei Andei, andei Sonhei, sonhei Me deu saudade Pra minha terra eu voltei Aô, paixão Fechou o Grismo no programa Som da Viola Aô, é cultura, companheira Vem o sol Chega o dia Pesando a relva Meu peito leva uma ansiedade E doer Pensamento Vão rolando imagens Lindas paisagens Da focidade Lá casinha Lá na serra Minha mãe querida Fazendo doces Pra me esperar Vai na vizinhança Só pra contar Que o seu filho hoje irá chegar E o meu velho pai Do portão não sai Quantas novidades Quando enxergo a casa lá no estradão Vejo os dois correndo acenando a mão Como é bom voltar ao mesmo lugar E o dia o sonho de todo moço me fez deixar E aí Andei, andei Andei, andei Sonhei, sonhei E deu saudade Pra minha terra eu voltei Andei, andei Sonhei, sonhei E deu saudade Pra minha terra eu voltei Aô, coisa boa Aô Se continuo assim amanhã Cheva até o dia Aô, trem Uau Muito bem Muito bem Pode aplaudir aí Pode aplaudir Aqui é uma judiaria Alô, seu Jaime Redivo Essa vai pra você Seu Jaime Amor Aô Sucesso em cima de sucesso E é só clássico Não, só coisa boa Só ouro Só clássico Direto da série Não para me chegar, gente Essa Essa tem cheiro de terra Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loura encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona E eu atendi com despreza Sentou bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono E eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruiu Ao ver a loira tremendo Gemendo e suando frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com o meu carro Ela sumiu Ela é tão barbada Que me deixou de até na estância Mas deixou um bilhete De um dinheiro no meu da compra Troca o pneu É mais sucesso assim pra falar dessa terra Lindo aqui Em que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Banda passará Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando o estradão Saio a galopar E vou escutando O galo grelhão Sabia cantando O Zê que te vai Aô, Mato Grosso Som da viola mais ou menos assim Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nessa madrugada Estarei de partida Na terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O ião bofiando No escurecer A lua prateada Cariando a estrada Arrelva molhada Desde anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Segura, segura, sim Ô, gaviola Ô, gaviola E aí, estamos de volta Aqui no programa E a gente vai voltar lá Pro 13 de maio Lá pro sítio do Brás Correia Né? Porque aqui é pouco papo E muita moda sertaneja E foi só modão, hein? Só coisa boa Vamos pro sítio Muito bem, muito bem Muito bem, meu povo Quero mandar um abraço Pro Lucas Burato Tá aparecendo aí Nas imagens Lucas, obrigado aí Pelo apoio aí Obrigado por ter vindo aí Né? E obrigado por vir aqui Pra dar despesa pro Brás, tá? Vamos que vamos Valeu E agora vai sair mais um modão Aqui no É só modão Só modão Rapaz, aqui é Tortura total Uma deixa, né, Mateuzinho Mas você não pode passar A esposa do Adriano Disse assim que O cavalo tava no meio O outro cavalo tava aqui na direita E o pônei tava do lado esquerdo, né? E tem até uma música Que é uma homenagem pra mim Tem Eu tenho um cavalo preto Por nome de ventania O laço de doze braços Mas aí ela falou A imagem tá tão boa Que o cavalo tá no meio O outro tá do lado direito E o outro tá do lado esquerdo Não, mas ali é um pônei, né? É, petiço, né? Nós chamamos do Rio Grande do Sul de petiço E homenagem às mulheres E ao sofrimento dos homens Pro som da viola Vestido de cega aí Tem um, no meu trem Aô, Flachão Segunda, que eu adoro em São Paulo Olha a música que nós queremos Tem um cavalo tesouro às orelhas aqui Quando ele gosta Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batão usado Caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num canto com marcas e amor Vestido de cega O seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Aê, Adriano Aê Isso é moda pra arrefear os cabelos, né? Aonde vai da cor? A um litro de pingo a nota de cem E o bailão vai ir daqueles... Nossa senhora Dois cavalos campeiros, igual esse aqui Tá ruim, mas tá bom Eu já nem acendo a luz do meu quarto Quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho Os meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver Dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de seda O seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Aô, moda boa! Eita, nós! É, Lune! Uma olhada a nossa boa música sertaneja Rapaz do céu E como é que tá o mercado hoje? O mercado sertanejo? Como é que tá? As porteiras tá abertas? Como é que tá a situação? Rapaz, cê sabe que a gente vem fazendo bastante show Nesse segmento aqui Que chama-se Guto e Matheus nos bares Né? E nós ainda na nossa região Na grande Florianópolis aí Nós estamos sentindo um pouquinho ainda, né Matheusinho? É, existe uma dificuldade de atualização No sentido do mercado O nosso mercado que a gente busca Ele ainda está se escorando na pandemia Que já não existe mais A pandemia hoje, ela é só Ela é só uma questão de saúde governamental Mas o mercado não O mercado já se desocupou Mas o nosso mercado Ele ainda está se escorando na pandemia E nós estamos migrando pouco a pouco Guto e Matheus Pro mercado mais das feiras Das prefeituras E saindo um pouco das baladas E pubs Onde a gente cresceu Que é o Guto e Matheus nos bares Mas a gente tá Com uma luz bem acesa Na nossa frente Com relação ao ano que vem O que a gente está plantando agora Pro mercado das prefeituras e feiras Muito bem Vocês podem lançar no ano que vem aí Guto e Matheus e Adriano Marçal Na Casa Luz Vermelha Alguma coisa assim? É, bom Na Boate Azul Boate Azul Inclusive falando um pouquinho Temos a deixa? Claro É, estaremos agora na festa do churrasco Né, Matheus, em maio Dia 13 de maio É Seremos a segunda atração Da abertura da festa do churrasco Em Bom Retiro Uma grande festa Uma festa que fazia muito tempo também Que não estava sendo mais executada Isso Então, pra nós também foi um privilégio Guto e Matheus estar nessa festa Porque você sabe que hoje É aquele ditado, né, Adriano? Santo de casa não faz milagre É bem assim mesmo E eu sou nascido em Bom Retiro Eu sou filho da casa E mesmo assim Nós fizemos dois, três shows Durante o ano na cidade, né Foi Pra conquistar, provar Que nós merecíamos estar no palco Da festa do churrasco E fomos aprovados, graças a Deus Que bom Fico feliz por isso É a nossa luta Então a gente tem só a agradecer, né Vamos demais da conta Vamos de modão? Vamos de modão, meu povo E é só moda boa hoje aqui no programa O pessoal vai ficar até meio assim admirado Guto e Matheus só no modão, é Só no modão, não é Mas é bom demais Isso foi uma opção do trio E o cavalo, velho, o campeiro aqui do lado E quem ganha é o público de casa aí, viu? Afasta o senhor Solta aí Solta aí Isso é um clássico da moda sertaneja Vironário José Rico Quem nunca namorou ao som de Vironário José Rico, né? Cruz Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Atirou-me em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Com delírios de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minutos Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minutos Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a flor Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida Com delírios de felicidade Em soluços você me dizia Em soluços você me dizia Amor, que saudade E de repente em menos de minutos Você se transformou num vulto E logo desapareceu E de repente em menos de minutos E de repente em menos de minutos Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a flor Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Oh, Marvada Meu bem, como é maravilhoso 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 E aí, som da viola Somodão Aqui com os meus amigos Guto e Matheus Hoje, aqui no sítio do Brás Correia Aqui na cidade Aqui de 13 de Maio Estamos aqui no interior Aqui de 13 de Maio Com um pedaço de carne Que nós vamos levar Ele pensa no lanche Daqui até Floripa Já vai parando na estrada O Matheusinho já quer levar a carne Vai que dá certo, né? E também o meu abraço Vai para a família do Brás Toda a família do Brás aqui Obrigado Uma família também Que nos atendeu Com muito carinho A gente veio várias vezes aqui Ver o local Tirar algumas Algumas imagens aí Com a equipe E o Brás A esposa Os filhos aí Um abraço para o Armandio Para os filhos Para todo mundo aí Tá bom? Obrigado aí pelo carinho aí Adriano Quero mandar um abraço também Um amigo grande Um amigo nosso Amigo seu, inclusive Que eu esqueci o nome dele A gente foi Nós fizemos um churrasco Na casa dele Seu Pires Seu Pires Geralmente quando eu vou Na casa de alguém Que dá comida Eu não esqueço o nome É o seu Pires Seu Pires Mas tá o meu abraço O meu respeito pelo senhor Que você morre no meu coração E atendeu nós muito bem Quando a gente esteve lá na sua casa Um beijão no seu coração aí Por se não Por se não Tatu daqueles Da ponta da orelha Foi verdade Mas aquilo foi um espetáculo É loucura Seu Pires Faz de conta que não falei nada E convida nós de novo Vamos deixar Deixa aqui pro seu Pires Seguinte Está promovido Seu Pires O senhor está promovido A ser prato agora Abraço Pires Obrigado aí Pra todo o pessoal Que está acompanhando o programa Estamos aí De volta aqui no programa Vamos com a culinária A Luciana A Luciana Que de vez em quando Participa aqui Do nosso programa Com o quadro de culinária Culinária em casa Ela vai ensinar você Fazer um prato maravilhoso E delicioso Lu, é com você Vai lá Oi meus amores Aqui do programa Som da Viola Com o nosso grande amigo Adriano Marçal Eu sou Luciana Mirirad E estou aqui Pra compartilhar com vocês Uma de minhas receitas Espero que vocês Peguem papel e caneta Anotem todos os ingredientes E preparem essa delícia Aí pra família de vocês Hoje nós vamos preparar Pra vocês Uma receita muito versátil Você pode comer No café da manhã No almoço No lanche No jantar Fica uma delícia É rápida Fácil de fazer E o melhor Não faz sujeira Né? Não suja nada Então vamos lá A gente vai começar Dobrando um papel alumínio Ou um papel manteiga E colocando na bandejinha Da sua fritadeira elétrica Como a nossa aqui É de bandeja Eu fiz assim Mas tem aquelas Que é de gavetinha Que é até mais fácil Então a gente vai colocar Um fiozinho de azeite Vamos colocar os ovos Você vai usar quantos ovos você quiser Aqui em casa Eu vou fazer com seis Aqui eu vou afastar um pouquinho Essa gema pra cá Ó Vou colocar aqui ó Tomates Que vai afastar As gemas Uma da outra ó Porque eu não vou diluir A gema tá Se você for diluir Não tem problema Mas você pode colocar Bem por cima Mas aqui eu quero eles Mais afastadinhos mesmo Eu tô colocando aqui Um tomate Mas é a gosto tá Você coloca quantos Você quiser É bom que rende Tomate é uma delícia Rende E não tá tão caro Né gente Tá? Tem em conta Ó Aqui tomate Vou colocar Salsinha Você pode colocar Salsa Coentro Cheirinho verde Da sua preferência Pode colocar espinafre Pode colocar Vamos ver uma outra coisa Bem legal pra colocar Manjericão E aqui tem os temperos Que eu vou usar Vou usar uma colher De chá de orégano Uma de mix de pimenta E uma colher também De páprica E essa aqui é a picante Né? Então vai ficar um pimentadinho Se você tiver a doce Pode ser a doce Todos esses temperos Vocês encontram Nas lojas Swift Tá? Então aqui ó Vou começar colocando Sal de farrilha Pode ser qualquer sal Mas esse aqui Ele é especial Ele é defumado Então dá um gostinho gostoso Você também encontra Nas lojas Swift Orégano Gente, eu sempre falo Não exagera no orégano não Porque é uma erva E aí se você exagera Fica muito acentuado Aí tem gente que não gosta Então se você for fazer Pra receber alguém aí Então é melhor você usar Bem pouquinho Pimenta do reino Pimenta rosa E pimenta branca Tá? É um mix É muito saboroso Eu sugiro que vocês Se vocês não conhecem Que vocês comprem Muito bom A gente vai finalizar aqui ó Com cinquenta gramas De mussarela Eu cortei assim ó Em tirinhas Tá vendo? Que rende bastante Agora a gente vai colocar Aqui Você pode assar Tanto na airfryer Quanto no forno Tá? Convencional Também dá Tá bom também Coloca Fecha Temperatura aqui Duzentos graus Tá? E aqui a gente vai deixar Quinze minutos Então Ó Mas aqui ficou Perfeito É um café da manhã Perfeito né gente? Ó Vem cá Vou mostrar pra vocês Ó Hum Muito quente Ó Geminha Uma delícia Meus amores Gostaram meus amores? Pra mim também Foi uma honra Poder estar com vocês Aqui no programa Som da Viola Se vocês quiserem Encontrar mais receitas Como essa Me procura Nas redes sociais Como Culinária Em Casa Oficial Todos os dias Eu posto receita Super beijo E até o próximo vídeo Lu Obrigado Pelo carinho Um abraço pra você Obrigado de coração Tá bom? E vamos voltar pro sítio Lá em 13 de maio Que tá bom demais A conta É o último bloco do programa Vamos que vamos mostrar Segura Bom gente Estamos de volta aqui Com o programa E Guto e Matheus Parece que vai voltar Pra Tubarão aí Dia 19 É rapaz Dia 19 de maio Show lá no restaurante De Raio de Sol Mandar um abraço Pro nosso amigo Gui Primeiro cabanejo Na cidade de Tubarão Guto e Matheus Durval E Aladim E Luca e Lourenço Luca e Lourenço E Adriano Marçal Vai estar junto com a gente lá Dessa vez ele vai ser recepcionado É verdade Ele sempre recepciona Eu vou ficar na plateia Assistindo vocês Sabe de uma coisa Matheus Gostei do chapéu do Adriano Rapaz Bonito 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 Já vi esse chapéu Em alguma internet Eu tenho um parecido com o dele Por isso que eu mudei Hoje meu chapéu Meu chapéu é preto Mas em respeito Do nosso amigo Adriano Marçal Se nós botassem Eram os dois iguais Nossa senhora Era a dupla mais antiga do Brasil Do tempo Do preto e branco ainda Guajupira E... Como é que é a visão Aquele dia lá Saracura e Pirilã Olha só Só pro pessoal recordar Não sei se está no repertório de vocês Porque Alain Aladim Foi um sucesso Estrondoso Durval e Davi também E agora O Davi Ele O Davi faleceu E juntou então O Aladim Que era do Alain Aladim Com o Durval Durval e Davi Duas feras Vocês lembram um pedacinho Do Durval e Davi Alguma música deles? Alain Aladim A gente tem Alain Aladim Durval e Aladim Não é que a gente não Não faz Eu sou muito fã Mas São algumas músicas que De fato Vou te falar bem É verdade Sinceridade Não eu tirei Nenhuma música deles até hoje Certo E somos obrigados A tirar até o dia 19 Dia 20 Que nós temos dois shows Com certeza Com certeza Vamos fazer uma do Alain Aladim Alain Aladim Foi sucesso nacional Vai encerrar Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você No pensamento A insistir E por aí vai Isso é bom demais Boa demais Boa demais Eu quero Essa música Se vocês continuassem cantando Eu ia começar a chorar Eu dormir Sozinha Estiverem Em seus lençóis Abrace o travesseiro E pensei em nós A impressão Que dá sentir O meu calor Vamos parar Vamos parar Porque senão o Adriano Vai te falar Não, não, não Bora, bora Rapaz, eu tenho um monte de corda Aqui atrás O cara se enforcar Olha, eu quero agradecer vocês Muito obrigado Eu quero agradecer vocês Muito obrigado Por ter tirado esse tempo Para estar aqui gravando o programa O Som da Viola E sabe que vocês podem contar Com o programa sempre Rapaz, sabe que o teu pedido É uma ordem E a gente não Como é que diz aquilo ditado A gente não mede esforço Para vir gravar esse programa Maravilhoso Na qual a gente tem A abertura gravada Pelo Guto e Matheus Do Som da Viola E para nós também Foi uma satisfação enorme E fica aqui um beijo Um abraço A todos vocês Né Daqui de Tubarão Do programa Som da Viola Do Guto, viu E aqui do Mateuzinho E o convite Ó, segue lá No Instagram O Guto e Matheus Guto com dois T Matheus com TH E você vai Poder baixar Essa música Que nós vamos encerrar Que é a música Do nosso videoclipe Que é uma canção maravilhosa Salta, DJ Te amar, foi ilusão Valeu, meu povo E o cavalo gostou tanto Que tá até Chegando Ele tá chegando Tá chegando Eu sei Talvez eu tenha sufocado Teu sentimento Não consegui sintonizar Teu pensamento Saber o que você queria Arrancar de mim E deixando assim Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo Que vivi Eu me deixei levar Ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama E que te faça O que fez comigo E vai chorar Cada lágrima Cada lágrima que um dia Eu derramei Por te querer Por te amar E vai sentir A dor da indiferença Desse alguém Que só te engana Vai aprender Pra viver E dar valor No amor De quem te ama É o som da viola Mais ou menos assim A outra Deus me livre e guarde A outra Direto de Trânsito e Demai Pra todo o Brasil O sítio do Brasco Rei É lindo É animal É tão voraz Essa paixão É vendaval Me tira a paz Faz confusão Chega a dar medo Sabe o segredo Do meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando sei lá Chega e me ente Me devora Depois some Alma chora É inevitável Te amar assim Quantas vezes digo Não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro do coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É inevitável É inevitável Te amar assim Quantas vezes digo Não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro do coração Fica surdo Fica surdo Fica mudo Fica cego É o som da Viola É o som da Viola aí Valeu Bom gente Acabou o programa Aqui direto 3 de maio Obrigado pelo carinho E a gente volta Uma outra oportunidade Se Deus quiser Obrigado ao Brás Correia E toda a sua família Obrigado a todos vocês Que assistiram Essa matéria maravilhosa Direto aqui do sítio Um abraço Valeu Um abraço E o lá Um abraço